E isso ai, força na perna da frente Boa Guerreira Sem descanso Acelera Estende a perna da frente, Bruna Vambora Guerreira Sobe Acelera 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 Taíso Taíso Acelera 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 Acelera. Vambora Guerreira. Estica a perna, estica a perna, estica. Vambora? Valeu. Bruna, a outra perna, a última. Vambora Guerreira. Ótimo. Acelera, Bruna. Boa Guerreira. Aqui agora. Quero ver, hein? Acelera. Vambora, Bruna. Sobe tudo, Bruna. Sobe tudo, Bruna. Sobe. Sobe. Boa. Obrigado. Vambora, Lina. Vambora, Lina. Força. Sobe. 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 Vai até isso. Sobe. 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 Vai. Vambora, guerreira. Vambora. Líder. Sob... Sobe Perna da frente Perna da frente Sobe tudo Valeu meninas Show